Vamos tentar fatorizar a expressão 36a elevado a 8 mais 2b elevado a 6. E proponho que parem o vídeo e primeiro tentem fazê-lo sozinhos. Então, vamos começar por ver se conseguimos reescrever esta expressão como uma diferença de quadrados recorrendo a números complexos. Primeiro, reparem que podemos escrever 36 como 6 ao quadrado e que a elevado a 8 é o mesmo que a elevado a 4 ao quadrado. Aliás, vamos já escrever isto como uma potência única. Vamos ter 6 vezes a elevado a 4 e tudo isto fica ao quadrado. Então, esta primeira parcela corresponde a isto que escrevemos aqui. A segunda parcela podemos escrevê-la como... Vamos ficar com mais e vamos reescrever isto como uma potência de expoente 2. Vamos ficar com a raiz quadrada de 2 vezes b ao cubo. E tudo isto vai estar ao quadrado. E agora já temos a expressão escrita como uma soma de quadrados. Falta-nos conseguir transformá-la numa diferença de quadrados. Por isso, vamos aproveitar a expressão, mas vamos eliminar este mais. Vamos mesmo apagá-lo e agora podemos substituir a adição que cá tínhamos pela subtração da segunda parte multiplicada por menos 1. E já sabemos que menos 1 é o mesmo que i ao quadrado. Portanto, podemos reescrever toda esta expressão como 6a elevado a 4 ao quadrado. E depois temos este menos aqui que nos indica a subtração. Vamos ter menos e depois temos o menos 1 que é igual a i ao quadrado. E estando a multiplicar por outro quadrado, podemos juntar tudo numa só potência. E vamos ficar com i vezes a raiz quadrada de 2 vezes b ao cubo. E tudo isto está ao quadrado. Não se esqueçam que introduzimos aqui o i, que i ao quadrado é igual a este menos 1 que aqui temos. Além disso, reparem que esta raiz quadrada de 2 ao quadrado corresponde a este 2. E este b ao cubo elevado a 2 é b elevado a 6, tal como temos aqui. Quando temos uma potência de potência, obtemos uma potência com a mesma base e multiplicamos os dois expoentes. E, portanto, agora conseguimos representar a expressão inicial como uma diferença de quadrados. E isto é algo que sabemos fatorizar. Isto vai ser igual a 6a elevado a 4 menos i vezes a raiz quadrada de 2 vezes b ao cubo. E esta diferença vai multiplicar, isto tudo vai multiplicar por 6a elevado a 4. 6a elevado a 4 mais, mais esta segunda parte, mais i vezes a raiz quadrada de 2 vezes b ao cubo. E terminamos.